Música Muito dura é feia a peça no alto mar Quando te dá de volta, agradece-te ser bem Deus tudo nos dá na vida, quem trabalha tudo tem O sustento para a família e para os outros também Música Aos homens da nossa terra, por eles vamos rezar Pedindo a Deus que os ajude na sua falha do mar Música Aos homens da nossa terra, por eles vamos rezar